Um vice-presidente assumindo no lugar do presidente, todo mundo em dúvida se isso é constitucional ou não, várias manifestações ao longo do Brasil, você tá lembrando de algum momento recente agora do nosso país? Mas a aula de hoje não é sobre isso, se você quiser saber mais sobre o governo do Floriano Peixoto e a revolta federalista, continua assistindo. Oi pessoal, meu nome é Ana Cristina e eu sou a professora de História aqui do curso Enem Gratuito. A aula de hoje vai ser uma continuação sobre a República da Espada. Se você ainda não viu a aula sobre o Marechal Deodoro da Fonseca, clica aqui no card e diz que essa aula é bem importante para essa próxima que vai começar agora. Originalmente, o Floriano Peixoto era o vice-presidente do Marechal Deodoro da Fonseca. Ele tinha sido eleito em 1891, só que ali no fim do ano várias coisas estavam acontecendo, como uma crise econômica, medidas autoritárias, isso tudo você vai ver na aula sobre o Marechal Deodoro da Fonseca. E aí, o que aconteceu é que ele foi deposto do poder o presidente, e quem assumiu foi o vice Floriano Peixoto. Só que tem um porém. A Constituição da época, que era de 1891, determinava que se um presidente ficasse menos de dois anos no poder, novas eleições teriam que ser convocadas para então ter um novo presidente. Só que ele ficou ali menos de um ano, então essas eleições que tinham que ser convocadas não foram. Floriano Peixoto assumiu o poder mesmo assim. Com isso, vários opositores do Floriano ficaram bem descontentes. E aí começou uma série de manifestações e protestos pelo Brasil. Era o exército contra a marinha, os republicanos contra os monarquistas, vários conflitos assim, que queriam que o Floriano, então, convocasse novas eleições. Mas o que ele fez com isso? Ele convocou novas eleições como uma forma democrática de presidir o país? Não. Ele foi demitindo quem não concordava com ele, perseguindo adversários políticos, o que só aumentou ainda mais a movimentação política aqui no Brasil. Um desses conflitos acabou ganhando proporções muito grandes. Foi a revolta federalista que aconteceu no Rio Grande do Sul e começou lá em 1893. O que estava acontecendo no Rio Grande do Sul nessa época? Estava tendo muita instabilidade política. Em pouco tempo, vários governadores, presidentes de estados, aliás, que ainda não se chamava governador, estavam ali alternando no poder. Nesse momento, quem estava no poder era o Partido Republicano Rio Grandense. E o presidente do estado era o Júlio de Castilhos. Os integrantes desse partido eram chamados de pica-paus por causa do uniforme que eles tinham, que era azul e vermelho. Lembrou? Então, esse era o partido da situação, o partido que estava no governo nesse momento no Rio Grande do Sul. Existe um outro partido que se chamava o Partido Federalista. Eles também eram conhecidos como maragatos ou como federalistas. Vocês podem encontrar essas duas denominações, mas é tudo o mesmo grupo. Eles eram liderados pelo Gaspar e Silveira Maritins e eles eram opositores, então, do PRR, ou dos pica-paus. Por que eles eram contrários a eles? Eles queriam a revogação da Constituição Estadual. Eles queriam um sistema parlamentarista, isso a nível federal. Eles queriam que o poder fosse mais descentralizado e não o presidencialismo, que a gente tem até hoje. E eles também eram contra o Floriano Peixoto, por causa de toda aquela questão constitucional e também porque ele apoiava o Júlio de Castilhos, que estava no poder. O conflito entre esses dois grupos foi crescendo até o ponto que os federalistas começaram a marchar em direção ao Palácio do Governo para, então, depor o Júlio de Castilhos. Com isso, o governo federal interviu e mandou as tropas para o Rio Grande do Sul para, então, conter essa revolta. Só que ela foi crescendo cada vez mais e os revoltosos, os federalistas, foram subindo pelo território, passando por Santa Catarina e pelo Paraná. Enquanto isso, no Rio de Janeiro estava acontecendo uma outra revolta, que ficou conhecida como a Revolta da Armada. Lá, os oficiais da Marinha também estavam descontentes com o Floriano Peixoto no poder e queriam que acontecessem novas eleições. O líder dos marinheiros era o major custódio de Melo. Ali no final de 1893, eles começaram a bombardear a cidade do Rio de Janeiro como um aviso que eles queriam essas novas eleições. Essa foi uma forma que eles encontraram de chamar atenção para a causa deles. Além disso, eles notaram que tinha esses mesmos interesses que a Revolta Federalista lá no Sul. Então, o que aconteceu? Eles resolveram juntar forças. Então, enquanto os federalistas iam subindo o território, os oficiais da Revolta da Armada foram descendo, para assim eles se encontrarem e juntos marcharem no Rio de Janeiro para depor o Floriano Peixoto. No meio do caminho ficava a capital de Santa Catarina, que naquela época se chamava Desterro, que é aqui na cidade de onde eu estou falando agora. O que aconteceu aqui é que os revoltosos, eles inauguraram um governo provisório dos federalistas. Ele durou alguns meses, ali do final de 1893 até o início de 1894. Só que Floriano, vendo que aquilo estava tomando proporções maiores do que ele imaginava, fez um acordo com o Partido Republicano Paulista. O Partido deu para ele, então, uma quantia de dinheiro para reconstruir a Marinha, por causa de todos os oficiais que estavam envolvidos na Revolta da Armada, e para mandar mais tropas para conter essa revolta. Então, eles vieram até aqui em Desterro e acabaram, então, prendendo e matando várias pessoas que estavam envolvidas no caso. Algumas até foram levadas para uma ilha que fica aqui no norte de Florianópolis, que se chama Ilha da Inhotomirim. E lá aconteceu o que ficou conhecido como Chacina da Inhotomirim, porque várias pessoas foram degoladas naquela ocasião. E o que aconteceu depois disso? Como o governo de Santa Catarina estava alinhado ao Floriano Peixoto, eles resolveram fazer uma homenagem, mesmo depois de tudo que tinha acontecido, e mudaram o nome da cidade de Desterro para Florianópolis, que é a cidade de Floriano. Dessa forma, simbolicamente, terminou a Revolta Federalista com os federalistas vencidos, apesar de lá no Rio Grande do Sul os conflitos terem acabado só em 1895. E o saldo de mortos de tudo isso foi de mais de 12 mil pessoas. Floriano Peixoto, em troca desse apoio que ele recebeu do Partido Republicano Paulista, nas eleições seguintes, apoiou o candidato paulista às eleições da presidência, que foi o Prudente de Moraes, o nosso primeiro presidente civil. E com isso, então, começaria a República Oligárquica. E o professor Felipe já gravou uma aula aqui no canal sobre isso, é só clicar aqui no card para assistir. Até a próxima!